Cron Gracie, filho mais novo do lendário Hickson Gracie, realmente estreou no UFC com o pé na porta tirando onda. Ao finalizar, em apenas 2 minutos de luta, o veteraníssimo Bruce Leroy, Alex Caceres, que tem mais de 25 lutas profissionais, 5 vezes mais experiência do que o brasileiro e 20 lutas só no UFC. A grande questão a partir daí é, será que a empresa vai tratar Cron como a estrela do futuro, dar o processo de maturação, ele pegando experiência aos poucos, tratar como um produto que pode dar frutos no longo prazo ou se pelo contrário, assinou com o UFC já está na linha de tiro, meu irmão. Não tem período de experiência ou de teste, até porque o Cron não chega como um iniciante qualquer, ele já chega a um certo preço por ser filho do Hickson. Até porque Cron não é mais nenhum jovenzinho, ele completa amanhã, no dia 11 de julho, 31 anos. E a gente descobriu ontem, em nota da ESPN americana, que a empresa foi pelo caminho número 2. Cron está escalado para no dia 12 de outubro, dia das crianças aqui no Brasil, enfrentar o velho de guerra Kevin Swanson, num fight night que ainda não tem local definido. E sim, o nome é Kevin Luke Swanson. Cubby é um apelido, cubby em inglês quer dizer filhote de urso. E a gente pode analisar esse casamento por dois pontos de vistas completamente diferentes. O primeiro é o lado pró-cubby Swanson. A diferença de experiência é muito grande. Cubby Swanson tem 36 lutas profissionais e o Cron apenas 5. O Swanson já enfrentou todos os melhores pesos-penas do mundo. Já venceu, inclusive, grandes nomes do esporte, como o Dustin Poirier, o Jeremy Stephens, o Charles Dubronx e por aí vai. Swanson também tem mãos muito boas. São 11 vitórias por nocaute na carreira e enquanto essa luta estiver em pé, ele estará em vantagem. Tem também toda a questão das transições, das malandragens do octógono que bem ou mal o cara conhece. Mas por outro lado, o Swanson não é um top 15 da categoria até 66 quilos há muito tempo. Ele não vence há quase 3 anos. São 4 derrotas consecutivas e ele já foi finalizado 7 vezes ao longo da sua carreira. E juntando o WSC com o UFC, ele foi quedado um total de 46 vezes. Então, se essa luta estiver agarrada ou no chão, Cron terá também muita vantagem. Se por um lado é verdade que o Cron nunca enfrentou ninguém perto do nível do Swanson, por outro, o americano foi finalizado recentemente por dois faixas pretas de jiu-jitsu, o Renato Moicano e o Brian Ortega, que na arte suave não tem o mesmo pedigree do Cron. O Swanson ainda é um daqueles veteranos que apanhou muito do esporte. Perto de completar 36 anos, já passou muito do auge e tem uma quilometragem muito grande. É um veterano desgastado. Vale notar também que o Cron é bem próximo dos irmãos Dias. Ele está treinando com o Nate, o Nate que vai fazer uma luta contra o Anthony Pettis. E para quem não lembra, a luta dele com o Kawagiri no final de 2019, ele mostrou uma trocação bem razoável. É suficiente pagar do Max Holloway em pé? Vai nocautear todo mundo? Claro que não, mas ele provou lá há três anos que consegue aguentar a bronca. E o treinador dele de boxe, o Richard Perez, é um cara muito bom. Então, de repente, a gente já possa ver uma evolução do Cron nesse setor também. Tem também a questão do wrestling, que não é o ponto forte do Cron, assim como não é o ponto forte dos irmãos Dias. E a gente já viu alguns faixas pretas de jiu-jitsu ou até bons grapplers não conseguindo botar o Swanson para baixo e sofrendo em pé. Eu, sinceramente, fiquei matutando bastante sobre quem eu apostaria nesse tradicional casamento grappler versus striker. E eu não cheguei a uma resposta concreta. Em quem vocês apostariam? O recado que eu acho que fica, então, é... Se você se considera um atleta em desenvolvimento, chegar no UFC talvez não seja o melhor caminho para o longo prazo da sua carreira. Porque a gente vê muita gente também batendo e voltando. Indo, tomando um choque de realidade, perdendo duas, três lutas e não conseguindo retomar a carreira, refazer todo o caminho até voltar para o UFC. A gente já viu alguns caras que conseguiram fazer isso, mas são exceções. Isso é um recado, inclusive, para o Rodolfo Vieira, multicampeão de jiu-jitsu que já vai pegar um cara mais experiente do que ele no UFC Uruguai, Montevideo. E se tirar onda, meus amigos, a gente já pode vê-lo na próxima rodada contra um equivalente ao Cub Swanson no peso médio. Por outro lado, tem aqueles também que, apesar da pouca experiência, quando o nível de exigência aumenta, eles crescem e brilham. Será que o Crown Grace vai ser um desses? Vocês botam fé no filho do Rickson? Comentem também livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Muito obrigado pela companhia de sempre, pela audiência. Tem muita gente nova chegando no canal. Confiram o nosso podcast. Vou deixar o link aqui do lado, as últimas resenhas e tudo mais. Até a próxima, meus amigos.